O amor será manifestado em sua vida por essa pessoa aqui Você vai entender o que é o amor junto com essa pessoa Com a experiência aliada a essa pessoa É amor para dar e receber Você vai saber quem é agora, inclusive com letra inicial Respira fundo, se concentra, se alinha em frequência com a gente Decreta nos comentários Eu ativo o amor Eu ativo o amor Meus amigos e amigas, respira fundo Sem mais delongas O amor será manifestado em sua vida por essa pessoa Através dessa pessoa Autorizo o plano espiritual para que se manifeste E assim possamos canalizar as mensagens Que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas Que aqui estão conectados conosco Gratidão pela oportunidade e pela proteção Dos nossos anjos, guias e mentores espirituais Assim seja, assim é Assim é e assim está decretado Vamos lá? O amor será manifestado em sua vida Gostei Gostei Gostei, gostei bastante O gerar, né Não é o amor Paixão é aquela que chega e arrebata, né O amor é o cuidado É o zelo É o dia a dia É o cotidiano, né Nossa Eu vejo construção familiar aqui, tá Construção familiar O amor recíproco A energia dos enamorados A energia da escolha E que a escolha conduz a uma união Deixa eu te falar O homem que eu vejo em tua vida Tá, eu vejo uma energia masculina aqui Ou alguém que tenha essas características aqui Tá É uma pessoa Que É boa Já tem uma estabilidade na vida Já passou Já tem aí a sua estrada Já tem a sua experiência É extremamente leal E verdadeiro Quando Está envolvido É aquela pessoa Se eu não tenho a oferecer O melhor de mim Eu prefiro ficar na minha Eu não preciso provar nada pra ninguém Eu não preciso forçar uma situação O que faz ao olhar das pessoas O encarar como antipático Ou antipática Uma pessoa fechada E aí eu te digo Tá certo Pra que Pra que que vai ficar Forçando situações Que não A pessoa não se sente bem Naquela presença Não é mesmo Pra que É forçar Uma situação A troco de que O tempo é muito precioso É melhor a gente Canalizar a nossa energia Em algo que realmente A gente acredita Não tem por que Forçar simpatia E essa é uma característica Dessa pessoa Me fala aqui também Tá Sobre Cuidado Eu não vejo Você sendo o pivô De uma separação Porém Eu vejo que vocês Se conhecem Enquanto essa pessoa Está passando Por um momento Por um momento De término Tá Que as coisas Não estão mais fluindo bem Não é a tua presença Que faz a pessoa Se separar Já existia Uma situação É um tanto quanto fragilizada Me fala alguém aqui Ligado a comunicação Ok Tem a palavra Verdade 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 Dentro da empresa Ou um slogan Ou algo que essa pessoa Trabalha Tá Ou desenvolve É explícito Tem lá Com a palavra Verdade Tá Em algum papel Em alguma coisa Assim Escrita É Vem aqui Me fala sobre trabalho Alguém que gosta De colocar a mão na massa Então o tempo Dessa pessoa É muito precioso Tá É Não é um problema A questão Do relacionamento Que essa pessoa Está em um período De término Isso não é um problema Ok Mas saia aqui Na mesa Me fala aqui Sobre alguém Que tem Algum tipo De fragilidade Na saúde Essa pessoa Tem Digamos que ela Tem Alguma Alguma Condição Tá Já Hereditária Já vem com ela Desde novo Ok Porque eu vejo Uma presença Materna Do cuidado Muito forte Ligada Com essa pessoa Pode ser Desde A Com a asma Com a bronquite Tá Algo nesse sentido Que Cuidado Se tem Uma vida Com qualidade Tá Não é algo Que limita Essa pessoa Não Tá Limita Assim Ela não pode Viver Não Muito pelo contrário Ela tem toda A qualidade De vida Dela Agora Ela sabe Que Existe Uma certa Limitação Uma certa Situação Ou sabe Que existe Uma condição Que precisa Né Se é uma Sinusite Que ataca Sabe Sabe Predestinado Pelo destino Pelo destino E quando Acontece A química Nesse sentido É Entre Ebulição E aí as coisas Mudam E mudam Muito rápido Tanto pra vida Dessa pessoa Como a pra sua Que conduzem A essa união Tá Eu vejo Um relacionamento Estável Um relacionamento Estável Para ser vivido Junto A essa pessoa E podendo sim Gerar a construção Familiar Tá Como consequência Letra inicial Você vai saber Agora Meu amigo Minha amiga E vai ser uma pessoa Que nós temos A carta Da imperatriz Né Então Eu vejo Ele A parte Ligada Tá Ao Gênero Masculino Que tenha Essa Energia Mais masculina Tá Essa pessoa Aqui Muito mais Encantado Por você No sentido De É uma pessoa Mais fechada Não sei o que Mas com quem Ela conhece Com quem Ela se abre Sentimentalmente Nossa senhora É um Amante A moda antiga Entende? Ele Ser Pode aparentar Você Ser Mais emocionada Mas no íntimo É ele Que é o mais Emocionado Entendeu? As aparências Enganam Né Vamos lá Temos um U F Lembrando que pode ser Nome Sobrenome Ou apelido U F T E se essas letras Remetem a uma sigla Um significado Escuta a sua intuição Z M D E E K Aí está Meus amigos e amigas Agradeço a sua presença O seu like Saiba que diariamente Tem tiragens coletivas Sempre inéditas Aqui em nosso canal Tá? Pode ser alguém No ambiente de trabalho Ou que você o conheça Enquanto ele estava Trabalhando Ou ali Dentro de um evento De um movimento Ok? Não é na balada Não é em si Na balada A conexão Assim entre vocês O que vai pescar vocês Não é um amor De balada Não Tá? Mas nada impede Vocês saírem Para se divertirem Juntos Sim Mas estou falando que A base mesmo Construída Tem um ambiente aqui Profissional De execução De dia a dia Mesmo Tá? Agradeço a sua presença Agradeço o seu like E a gente se encontra Diariamente aqui No Clarividência Online Até logo Tchau Tchau Tchau